Obrigado Uma das rodas que eu mais mostro Pela primeira vez que eu parto aqui no mundo Tenho uma velha canoa Pra minha navegação As margens daquele rio Aumenta a minha paixão Eu vejo a minha morena Pra minha sermã tua mão Pela primeira vez que eu parto aqui no mundo Tenho uma velha canta de pena Vai pena meu coração Tô sentando a tardezinha Meu membro não atapaia Vejo a minha cara já Sozinha nas brancas praia Aquele gosto brinqueiro Onde a beleza desmaia Meu nome ela fala bem A doeira do Araguaia Meu nome ela fala bem A doeira do Araguaia Aitan da hora canta de pena E nãoatede Onde ela está